A primeira música me acabou Já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nós fomos se enganando Se enganando Eu gasto, eu troco o dever Que essa moda me faz sofrer E parece uma pena E se de novo você me despoca Nas casas e coisas que você tá me enganando Eu gasto, eu troco o dever Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Descubri do você me despoca Nas casas e coisas que você tá me enganando Ai, você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Ah, 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 ah Tô esforando na mesa Confesso que eu quase caí na cadeira Ah, 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 ah Nessa